Bom dia, meu nome é Francisco Guerreiro, eu sou aluno da primeira turma de ADS aqui na Unifor e posso dizer que apesar de ter sido a primeira turma e a Unifor ter tido que procurar professores para a primeira turma, foi meio que um experimento, mas tudo deu muito certo, o ensino foi de qualidade. Os professores eu posso dizer que eu me lembro bem da qualidade, eram pessoas que estavam inseridas no mercado de trabalho e que trouxeram muitos ensinamentos para a gente e era empolgante ver como é que funcionava ali quando eles mostravam como funcionava dentro das empresas, isso foi muito positivo para mim, foi inspirador e eu tinha escolhido essa carreira para o futuro fora do Brasil, ter uma carreira internacional e deu muito certo. Eu posso dizer que a estratégia de trabalhar com TI e desenvolvimento de software abre muitas portas para o mercado de trabalho no Brasil, claro, mas também muito no exterior. Hoje eu moro no Canadá, desde cerca de 5, 6 anos, já morei um ano na Alemanha também trabalhando como desenvolvedor de software. Uma dica aos futuros ingressantes no curso, quanto ao mercado de trabalho, você se dedica durante a faculdade, durante o curso de ADS, já que é muito prático. Pega esses projetos e guarda, porque esses projetos vão ser uma chave nas futuras entrevistas daqui já no primeiro emprego e nos próximos empregos, então os projetos feitos na universidade vão ser realmente importantes para o ingresso do mercado de trabalho. Então, tendo essa visão, o sucesso fica mais fácil para entrar na carreira de desenvolvedor de software, por exemplo. Quanto aos professores do curso de ADS, eu posso dizer que eu fiquei muito satisfeito, pois a maioria deles tem uma sincronia com o mercado de trabalho, estão inseridos no mercado de trabalho, então são profissionais de experiência e eles realmente passam a experiência da indústria para os alunos. Eu achei que isso era empolgante e realmente o conteúdo, quanto a forma de passar o conteúdo, quanto as matérias, a forma que a grade curricula é feita, é realmente muito voltada à prática. E isso eu apreciei muito para a rápida inserção no mercado de trabalho. Uma outra oportunidade que a Unifor me proporcionou foi no estágio do Nath, como programador. Então, como estagiário, fui capaz de aprender, tive a possibilidade de aprender com pessoas experientes no Nath. E antes do meu intercâmbio também fez uma diferença. Então, é mais uma oportunidade que a Unifor nos deixa, é essa experiência profissional. Eu estou aqui para dizer que a Unifor me deu uma boa base, o ensino foi de qualidade, me deu o necessário para começar a andar com minhas próprias pernas e também reconhecido lá fora. E eu estou muito contente. Eu acho que essa área está bombando no mercado de trabalho. Eu acho que tem oportunidades a cada ano, aumenta cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em países desenvolvidos. Então, para aqueles que almejam uma carreira rica, com muitas oportunidades, amplas oportunidades, de muitas vagas sobrando, eu sugiro fortemente essa área e esse curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E aí Amém.